Fala galera, eu estou aqui no canal desse vídeo e hoje eu vou criar pra vocês o vídeo de hoje, esse mod do minecraft e essa série, esse que foi do fantasy e o novo a série mas já passou uma nova temporada, mas não chegou a temporada, mas vai ter que ter, mas chama que é o Simpson é, é muito tempo o sistema, mas pouquinho o sistema antigo ou mais novo, ele cria todo o personagem tudo uma aventura, tudo de personagem do cartoon, então bora do vídeo ó, então esse baú, ele chama o Simpson, desse daí, são todos amarelos, entendeu? é tudo inteiro o personagem, eu vou vingar, e que é seu personagem? eu vou usar uma espada, é, uma espada diamante, e que é o nome do personagem? é o Bart Simpson, é, é um cara do, e que, eu vou bater o Bart, é melhor, é do filho do, do Homer, ele é o, ele é mais velho eu vou bater assim ó, entendeu? e, e Topping, esse aí, é um chagatinho de batata e dinheiro hummm, dinheiro e esse personagem é, é a Maggie, é um bebê ou irmã, ou irmãos e irmãs, é mais novo que os pais é, é, e o que que é Topping? nossa, piquei reto eu vou bater assim ó hummm, nada, a Maggie não criou eu vou ver o que é é uma Issa é a filha do, é a bar é um negócio de música famosa e vão ver o que que é Topping eu vou bater assim é uma raiz é do Simpson eu vou tirar uma terra aqui ó e e nossa, que difícil bater nela assim o personagem do Simpson agora tem que deu maçã que deu dinheiro nada e agora que que é ele é o Homer é o pai do Bart ele tão gordo assim e ele come cereja ele bebe cereja nossa nossa, que deu que é hummm, tem uma coisa não sei o que é é coisa de frango de hambúrguer nossa, comida de graça dá a de comer? dá a de comer e o V é é o mate é o mate Simpson é, esse é o mate é a mãe de qualquer coisa e eu vou fazer e eu vou fazer do Simpson é difícil hummm bater assim ó espere e que que é e que vinha ganhar ganhei ganhei o coisa de frango dinheiro e o hambúrguer é agora e e tope um criar o mod do Simpson vamos fazer o junto da família ó prontinho e parece a família do Simpson né ó ó ficou perfeito todo mundo vai saber que conheço do Simpson nossa série é mais nova de todos então galera que você gostava aqui então deixa o like assim então tchau